O reinado é uma manifestação cultural e religiosa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e outros santos como São Benedito. A tradição é mantida pela fé e devoção de muitos fiéis. Em Bom Despacho, no Centro-Oeste Mineiro, a festa existe há 111 anos e o reinado é considerado patrimônio imaterial. Roupas coloridas e muita música em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. É assim a festa do reinado, uma tradição que une gerações e que há mais de 50 anos o Sr. Francisco faz questão de manter. A minha vida é a festa do reinado. Eu tenho muita devoção com a Nossa Senhora e tenho muito entusiasmo com a festa. Quando a festa começa, os grupos vão chegando de todos os lugares. Este é o Congo da Esperança, que tem mais de 30 integrantes, entre eles a Geovana, de 6 anos, que ainda aprende o significado de uma festa tão importante. Por que vocês estão dançando? É porque essa semana é dia de reinado. A tradicional celebração do reinado, em Bom Despacho, reúne mais de 30 eternos. O Congo Sereno Novo existe há 10 anos. João Batista é o capitão do grupo. Se vem de tradição, dos antigos, dos antigos para os mais novos. Os mais velhos, ela vai deixando para os mais novos agora. Então, nós vamos levando a festa do jeito que nós dá conta, do jeito que nós podemos, do jeito que Deus permite e Nossa Senhora acompanha nós. Durante os cinco dias de festa, milhares de pessoas se reúnem em frente à Igreja do Rosário para ver de perto essa tradição. O reinado é uma das tradições mais importantes de Bom Despacho. Já existe há 111 anos, desde que o município foi criado. Uma festa que une devoção e alegria para reunir famílias inteiras. E é considerada patrimônio imaterial da cidade. Este é o Corte Santo Expedito, um dos mais animados. Nos pandeiros, as fitas coloridas chamaram a atenção. O grupo, criado há quatro anos, veio de Lagoa da Prata. É muito importante, para mim e para todos os meus irmãos. Ainda mais quando surge um convite de uma cidade vizinha da gente, de Lagoa da Prata, que é Bom Despacho. É muito importante. Isso aumenta mais a força do grupo folclórico, aumenta mais a força do Rosário de Maria. O Corte do Rumão é um dos maiores da festa, com mais de 120 integrantes. Uma tradição centenária que, se depender do Eduardo, de 11 anos, vai continuar viva por muito tempo. Para alegrar todo mundo também, para o Corte ficar mais bonito. Porque se não tiver pessoa, o Corte não vai ser feito. Tem que continuar dançando? É. Quer rever alguma reportagem?